O acidente aconteceu por volta das 11 horas da manhã. Um casal foi atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Colatina, por um ônibus que faz a linha do bairro Colômbia. Nós tentamos falar com representantes da empresa de ônibus, mas ninguém quis gravar entrevista no local. O motorista foi encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Muitos curiosos se aglomeraram no local do acidente. O trânsito ficou em meia pista e apresentou lentidão. Quem presenciou a cena conta como aconteceu. Vi um casal, acho que eles trabalham juntos. Aí, na hora de passar a faixa, o motorista não freou, tanto que tem a marca da derrapagem. Ela voou mais ou menos uns dois metros, tanto que quebrou o lado esquerdo, direito do motorista foi quebrado o vidro, e o rapaz foi para um canto e a menina para o outro. Eu estava passando normal. Eu acho que se é uma faixa, é obrigatório, né? Você parar para a pessoa passar. Só que a pancada dela foi muito grande. Ela voou pelo menos uns dois metros. O casal foi socorrido e levado para o pronto-socorro. E passa bem. O trânsito foi normalizado por volta das 11h30. O casal foi atendido pelo corpo de bombeiros, encaminhado para o hospital Silvio Avidos, hospital público aqui do município, e continuam em observação.